E toda essa história em que os discípulos estavam vivenciando ali, tinha tudo, tinha todas as razões necessárias para ser um momento frustrante para os discípulos. Primeira razão pela qual tinha motivos para ser um momento de angústia e frustração para os discípulos, porque eles estavam fazendo aquilo que eles sabiam, porém não conseguiram obter êxito naquilo que eles foram para fazer. A Bíblia fala que os discípulos estavam pescando, você conhece bem a história e sabe que a vida da pesca, hoje em dia alguns pescadores, a tecnologia ela gira ao favor, porque se tem até alguns aplicativos que as pessoas que pescam sabem muito bem disso, que a pessoa vai e olha se o mar está para peixe ou não, se o dia está bom para se pescar ou não, mas naquela época se valia da própria experiência. E era isso que os discípulos estavam ali ao seu favor, eram as suas experiências na área da pesca. Porém, a Bíblia diz que os discípulos foram pescados e o citado dessa história é que eles não ficam decepcionados e o mais intrigante de tudo isso é quando a gente tenta fazer aquilo que a gente sabe e a gente não conhece, e a gente não consegue fazer, foi exatamente isto que se passava no coração dos discípulos, eles estavam pescando, porém não conseguiam obter nada, não conseguiam pescar nada ali para a pescaria. E eles voltaram, e eles voltaram frustrados, voltaram angustiados ali, estavam lá próximo do mar de Jerusalém, lá na Galiléia. A história diz que é passado a cerca de quatro mil embarcações ali, mas o que me chama a atenção aqui dentro desse contexto que nós estamos falando aqui nesta noite, é que Jesus, apesar de passar muitas embarcações, Jesus conseguiu enxergar dois barcos. Diga comigo, Jesus conseguiu enxergar dois barcos. Aleluia. Aleluia. Eu imagino que tinham barcos muito mais qualificados ali para ser útil por guerrões. Eu imagino que tinham muitos barcos mais bonitos do que aqueles que Jesus escolhera para ir subir e fazer ali de público para poder pregar a palavra de Deus. Porém, a Bíblia diz que Jesus escolheu apenas para dois barcos e disse, eu vou me utilizar nele para pregar a minha palavra. Aleluia. Queríamos, na carreira cristã, na caminhada cristã, existia a palavra que Jesus me escolheu e me escolheu para ser levado. Aleluia. O instrumento deve dar glória no seu nome. Diga comigo, a escolha de Deus. A escolha de Deus. Quem escolheu é Ele, irmãos. Aleluia. Quem escolheu é Ele. Ele disse que era Samuel. Samuel. Você está olhando o seu link para a parede. Você está olhando o seu link para a gente de amor. Mas eu vejo o que está por dentro e vejo o que está por fora. Aleluia. A Bíblia diz que Ele esconda os corações e esquadria os pensamentos. É Ele que conhece. Ele olha para dois barcos. E já começa vislumbrando. Aleluia. A utilidade que aqueles barcos teriam para Ele na obra de Deus. E a Bíblia diz que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu entendo aqui. Que a multidão está concebida pela palavra. Aleluia. Aleluia. E quando a palavra de Deus entra em ação. Aí você vê o verdadeiro avivamento. Ele vai dar uma. Aleluia. E agora isso é diferente. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus ensinava e pregava a palavra de Deus. Aleluia. 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 Só que ele começou algo interessante diante da história e essa situação. É que apoi Jesus em pé. Ele tem. Pregado e ensinado a palavra de Deus. Quando Jesus observa na pera preta o amor de círculos. na pera da praia lavando as reves o lavar as reves aqui irmãos é sinal de resistência o lavar as reves aqui é sinal de abandono é sinal de dizer hoje não dá mais o danão está para ver não adianta a gente querer se sentir uma coisa que não está o que é isso que você quer ouvir o que absorva no teu ouvido desiste rapaz para com esse negócio encontrando um grupo jovem para com esse negócio encontrando moral desiste do discipulado desiste do produto vai para essa noite Jesus está dizendo vai porque eu tenho um negócio contigo aleluia e para os discípulos na pera da praia lavando as reves eu disse isso não dá mais para continuar aleluia não dá mais por hoje já basta não adianta eles se sintam uma coisa que não está ajudando não adianta eles se sintam uma coisa que não está dando certo aleluia aí Jesus ele olha para os dois discípulos que estavam na pera da praia a vida diz que quando Jesus olha para eles aleluia Jesus chega e diz para ele a seguinte expressão vai até o mar essa expressão vai até o mar alto mas na linguagem da bíblia nova vida está dizendo vai até as águas profundas existe solução para o nosso problema que não está nas partes rasas existe solução para os nossos problemas e você não vai encontrar nas partes rasas existe solução para o nosso problema e você só vai encontrar nas águas profundas existe milagres que só acontecem na nossa vida quando a gente vai até as águas profundas até o mar alto aleluia por exemplo andar por cima das águas só mais águas profundas aleluia Jesus fez Jesus acalmar a tempestade só mais águas profundas eu não sei que também está essa onda que está surgindo na tua vida para querer derrubar você aleluia vai até as águas profundas vai até o mar alto aleluia tem solução para o teu problema não é a palavra que eu fiz falou que vai acontecer na tua vida não é aquilo que o teu patrão também disse para você que você já deveria assinar o aviso perto aleluia para você se crescer na tua empresa meu Deus estou falando com você aqui na sua morte vai até as águas profundas vai até a mar alto porque eu tenho solução para o teu problema existe um aumento na nossa vida e a gente precisa se aproximar mais de Deus que a vida que chegaremos a Deus e Ele se aproxima mais de Deus se aproxima mais de Deus aleluia eu não peço aí Ezebiel aleluia quando a Bíblia faz o capítulo ele escreve sobre a torrente das águas e a Bíblia diz que o profeta Ezebiel e de repente aparece um homem com um portão de betrinho e bebe mil poucos e a voz do homem é o filho de lá e Ezebiel e Ezebiel sem entender mesmo assim Ezebiel sai andando sai andando e como Ezebiel entra novamente para Ezebiel e diz filho do homem vem vem metem as mil povos as águas agora e vocês estão pelo seu joelho e Ezebiel mesmo sem entender ele vai atentando as águas e Ezebiel se aprofundando e de repente ele mete novamente e diz filho do homem vem as águas agora estão pelos seus rumbos e ele começa andando andando de repente a voz é o filho novamente mais mil povos a luz e o Espírito lembrava para Ezebiel novamente filho do homem aleluia 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 mas não dá mas para eu não dá tem que ser amado exatamente isso que eu quero para você une nesta noite no rio do meu espírito une nesta noite no rio na minha presença une nesta noite na mil que eu quero para você para toda a vida vem vem o que está me dizendo vai até as águas profundas é o Espírito Santo que está me dizendo no teu coração é o Espírito Santo o que está me dizendo o que está me dizendo o que está me dizendo está dudado em mim está dudado em mim e às vezes para quem se tornou mais um dado e o momento mais difícil a jornada mais difícil da vida do ser humano é quando ele resolve voltar pelo caminho que ele vai passar e Jesus agora para o discípulo diz ei o que é que vocês estão pensando e o que estão fazendo aí na beira da praia eu imagino eles todos desconfiados dizendo mestre a gente está lavando a minha gebre aí Jesus diz não vai até as águas profundas vai até o mar alto a punha obedece aquilo que eu estou andando e eu imagino uma resposta que chega na boca dos discípulos que eu fiz aleluia uma boa uma boa peça naquele momento eu imagino chegar a esse mestre a nossa experiência diz que não tem mais jeito aí eles olham para Jesus e diz mestre havendo pescado a noite inteira nada apanhamos que quer mas de repente a fé ainda em ação aleluia aí eles olham para Jesus mas eu gosto desse mas mas porque mandas ou não sabemos a vida não vai esquecer a farraquia o que determinou que vai ser na sua vida escuta essa parada porque aqui é profissional não vai ser da forma que alguém falou que ele deverá você como farmacada você como derrubado você como provado Deus está dizendo ele vem reto pra você vem reto vem reto aqui no dia que eu deveria na sua vida vai acontecer vai acontecer mas não que a chuva não mas não que a chuva não mas não que a chuva não pra durar agora 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 porque Jesus está atracando por você aqui nesta noite Jesus está atracando por você aqui nesta noite e se a gente deu pra você Até o mar alto Mostra a igreja Mostra a igreja E eu imagino Eles tiverem um estudo Mesmo desconfiado Após Jesus Pegar e dar a ordem Para eles Aleluia Eu imagino eles seguindo A embarcação E cada um dia Reclamos E quem sabe Alguém está tudo no medicina A gente vai fazer aquilo E a gente fracassou Somente por conta que Jesus Mandou a gente e você Eu imagino alguém salta A minha anise na rapada Ele é o dono Acalmou a maia tempestade Ele que montou Todas as coisas E alguém vai Reparando Alguém 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 Olha isso Será que a senhora Filma o milagre Alguém Eu não sei Mas é a tua dor E a perna É a sua voz profunda E ele Está chegando o tempo Está chegando o tempo de Deus Na sua vida Está chegando o tempo No teu milagre Está chegando o dia E ali Jesus E Jesus Vai inferno Daqueles que Usam o barulho De você Daquele que Mostra também Que ele tem algo Com você E o que muda na terra Aquele que tem o bom Vai inferno Vai inferno Álgebra Vai inferno Vai inferno Vai inferno O Senhor O Senhor Que Jesus Vai inferno E vai inferno Vai inferno Vai inferno Mas ele está mandando Alguém aqui Nesta noite E aqueles Álgebra Mais profundas Vai inferno Vai inferno Vai inferno Vai inferno A madura deste rio foi pergulhando na praça e só para mim O que eu estou dizendo para você? Eu ainda tenho um louco Por que você está pensando em desistir? Eu estou tratando com o creme aqui, eu não tenho a culpa Eu estou tratando com o creme aqui, eu estou tratando com o creme aqui, eu estou tratando com o creme aqui Aleluia, por que você está assim? Aleluia, aleluia O Jesus está dizendo para você Não foi assim como você começou Aleluia Ai meu Deus, é muito profunda Você ativamente orava pela madrugada Você exige uma madrugada por três vezes por semana E você ultimamente parece que Estado quer que tu parar, quer que tu desistir Eu estou tratando com o rosto Amigo, este é o nome, estou dizendo, rapaz, na fonte da cabeça é graça de força, este é a minha força, este é a minha força, este é a minha revolta, o universo aqui, deixe-me andar, ai, eu tenho as águas profundas. Segue a alegria de Deus a alma, recebe todo de Deus, no meu coração, recebe a alegria de Deus a tua alma, Jesus está me sendo, eu valho e vou ter esse negócio contigo, não aguila para você queirem parar pelo meio do caminho, porque Ele vai dar o teu encontro. E a vida que se envolve, pegou a deixeira do mar. Aleluia! Aguarde o sinal da parte de Deus. É aqui, no lugar do final. E a vida que se envolve, eles não são a gente. Aguarde o sinal da parte de Deus. Aleluia! E quando começou a puxar a rebe, o senhor não conseguiu puxar. Ele é opressor, me ajuda! Vem dar a me ajudar! Vai! Vai puxando, vai puxando! A vida diz que a rebe estava tão cheia de peste. Quando colocaram a unha rebe, o senhor não conseguiu puxar. E o senhor não falha quase que ia pique. Ele só deve para o barco, o vizinho dizem... Nós precisamos de ajuda Ajuda para quê? O milagre aconteceu O milagre aconteceu O milagre foi loucante Foi loucante E até tiveram que compartilhar Aleluia Jesus está dizendo para você Que o milagre vai ser tão grande É um grande amigo que ele vai fazer na sua vida E até pessoas que olhavam Foi a tua prazer própria E não acreditavam Ele está dizendo Você vai compartilhar Você vai compartilhar Você vai compartilhar Com aquilo que eu tenho Foi muito da sua vida Melhor Apesar de andarem com Jesus Apesar de andarem com Jesus Apesar de Jesus Era aquele milagre que Jesus havia revisado na sua vida E ele olha para Jesus e diz Mestre Me repitas de mim Porque eu sou homem pecador Me repitas de mim Jesus disse Me repitas de mim não A partir de hoje A partir de hoje Eu vou fazer de vocês Mestre A todos O que eu escolhido foi Eu sou a voz E Jesus está dizendo Nesta noite É exatamente isso que eu quero usar É a sua voz A 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 voz Aleluia A cantar direito Mas Jesus está dizendo Eu quero usar A sua voz O que é que você tem Para mim? A voz É só ver que a voz Mas a gente está dizendo Eu quero usar Aleluia 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 Como Jesus está falando aqui Eu sinto a presença de Jesus aqui Aleluia Eu sinto a presença de Jesus aqui Aleluia Prepare-se Aleluia Você vai sair daqui renovada Você vai sair daqui renovado Segura aí Segura aí Eu estou ali Toda a minha vida É promovida Pela palavra Aprende Eu já é renovado Vem aqui Nesta noite Você tem nunca mais Por favor E vem com a estrada O Senhor Por isso É hoje É hoje É hoje E será mais novo Para você Invadia É meu Aleluia Eu não estou dizendo Eu vou encher você Eu vou encher você Aleluia Aleluia Ouvir a igreja de pé Ouvir a igreja de pé Quero fazer oração por você Aqui esta noite Aleluia 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 Eu quero fazer oração por você Aqui esta noite Aleluia Aleluia Eu quero ver as púlfanas Mas o que é 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 o primeiro é o que 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 é. Pensa em seus olhos nesta noite E vai pedir para Deus de novo Vai pedir para Deus Aleluia Aleluia Oh Espiritual Oh Jesus Nesta noite É a tua palavra Senhor Que está indo da minha vivência nesta noite É o que eu te pedi Pare Por tua misericórdia começa agora Jesus Derramando da tua glória Sobre nós aqui neste lugar Começa Senhor Recausando vidas aqui nesta noite Começa aqui neste lugar Senhor Derramando a tua presença E que eu nunca mais senti Jesus Faz o sentido Não faz o sentido Amor Amor Fazer em si O amor O vento chegou Que sofreu O dia de peito O dia de peito O dia de peito Como é essa propósito O que nós chamamos aqui É a chamada Mas a tua palavra Miga foi Derreco Foi derreco Jesus Jesus E o vento 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 E a tua palavra Dizem todos aqueles Que aqui estavam Começaram a sentir algo diferente Na vida E o vento E o vento não sofre Era sombido E vermelho Senhor Era impetuoso O que é uma coisa Impetuosa É uma coisa Com força Com ímpeto Aleluia Aleluia E os discípulos Começaram a ser impulsionados Jesus Com o vento Que sobrava Naquele lugar E de repente E de repente E de repente E de repente Foram-se Com línguas 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 Repartidas Como que me formam Nesta morte Que se morra É a hora Do milagre A hora Este irmão Essa irmã De vez Sobe em par Em abandonar A arma Em vestir Do coral Em vestir Da campanha Em vestir Do discipulado Nesta morte Jesus Vai transformar Jesus O teu azeite Nesta hora Toca Toca Jesus Toca Aleluia Toca Jesus Toca Toca Jesus Nesta hora Vai tocando Com cura Vai tocando Com milagre Vai tocando Com libertação Vai tocando Com o renovo Vai tocando Com o batismo Com o espírito Santo Vai tocando Com nós Espirituais Vai tocando Vai tocando Vai tocando Vai tocando Vai transformando Agora Jesus Vai Aquecendo Sinta a presença Dele 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 Aleluia Talvez está dando Tudo o contrário Daquilo que você Planejou Talvez está dando Tudo o contrário Daquilo que você Elaborou Para a sua vida Mateus está dizendo Para você Aqui nesta noite Eu ainda estou No controle Eu ainda estou No controle Eu ainda estou No controle Olha Sinta a presença Dele Sinta a presença Não espere O resto Para poder Sinta a presença De Deus Não espere Aleluia Que o cantor Famoso Não espere Pregador Colosso Você pode Sintir Agora Você pode Sintir Agora Você pode Sintir Eu amo Agora Recebe de Deus Recebe 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 Um abraço E aí Onde você está Um abraço E aí Onde você está Você não está No pedido A Jesus Um abraço Você não está No pedido Para que Jesus Fala contigo Essa noite Você não está No pedido Eu quero Eu quero Eu quero Recebe Então Recebe 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 Eu amo Oh glória, oh glória, oh glória, continua adorando, continua adorando, continua adorando! Glória a Deus